Bom dia, este é o Minuto Imobiliário da Vida Imobiliária, uma iniciativa com apoio a Ingexpor. O meu nome é António Gil Machado. Os custos de construção e a reduzida oferta imobiliária. Os custos de construção constituem hoje uma das principais determinantes do investimento imobiliário em promoção imobiliária. A sangria de mão de obra dos últimos 15 anos e o ciclo demográfico leva os custos de construção a novos patamares e não é possível voltar a uma realidade onde era equacionável ter custos de construção abaixo de uma referência de 800 a 1.000 euros de metro quadrado. Não há disponibilidade de mão de obra. A crise de energia na Europa levou nos últimos dois anos os materiais de construção com uso intensivo de energia também a novos patamares. O vidro, o aço, o botão têm como principal matéria incorporar a energia elétrica, colocando uma enorme pressão sobre os custos de construção. O SIC, Sistema de Informação de Cursos de Construção, foi esta passada semana apresentada neste contexto com o respaldo institucional das ordens profissionais dos engenheiros e engenheiros técnicos e dos arquitetos, além do apoio de associações de relevância como a ICOPN e a BBI. Os principais bancos do sistema financeiro associaram-se também à iniciativa da Confidencial Imobiliário e será uma iniciativa a seguir com atenção. O SIC vai apostar na informação fidedigna para acompanhar os custos de construção com base em orçamentos de construção obtidos para efeitos de financiamento, como uma variável essencial ao investimento imobiliário. Uma ferramenta para toda a fileira, desde logo para os promotores e investidores imobiliários, mas também para as empresas de construção, para as empresas de engenharia e projeto, para os arquitetos e, obviamente, também para o sistema financeiro. A importância da informação do SIC é crítica, porque se os dados da fase de estudo realizada apontam para o referencial na ordem dos 1.200 a 1.500 euros por metro quadrado, ao qual acresce IVA, temos um valor de construção que, se IVA incluído, oscila entre os 1.500 e os 1.800 euros. Se somarmos um valor de terreno, que nunca está abaixo de 500 euros por metro quadrado, quer dizer que é impossível pagar os restantes encargos com a promoção imobiliária, mais os impostos, mais as taxas, mais a margem de risco do promotor e oferecer habitação abaixo, e eu diria de um referencial entre 3.000 e 3.500 euros por metro quadrado. Significa que, aos preços atuais, na maioria do país, é impossível desenvolver nova oferta habitacional de classe média. Diria mesmo que só é possível promover habitação no máximo de 10 concilios metropolitanos que têm uma fasquia de valor acima deste limite dos 3.000 e 3.500 euros. Nesta equação, reduzir a carga fiscal na promoção imobiliária é um imperativo para a produção de uma oferta que a dinâmica da sociedade exige. Este foi o Minuto Imobiliário, que conta, como sempre, com apoio em Jexpor.